Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A reforma da Previdência hoje está sendo debatida por especialistas em um evento promovido pelo jornal Correio Brasiliense. O encontro tem a participação de ministros, técnicos e representantes de fundos de pensão. Quem está lá é o repórter Paulo LaSalve, que tem as informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Roberto, eu estou aqui na sede do jornal Correio Brasiliense em Brasília. As discussões, elas devem ser interrompidas daqui a pouco para o intervalo, mas devem se estender até às 19 horas. E os debates giram em torno dos impactos que a reforma da Previdência pode ter no país, nas contas públicas e neste andamento da economia brasileira. Quem fez a abertura das discussões, dos debates aqui na sede do jornal Correio Brasiliense foi o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Ele disse que a reforma da Previdência, ela é necessária porque a Previdência Social no país acumula saldos negativos nos últimos anos. E atualmente, ela responde por 55% de todos os gastos do orçamento federal. Segundo Diogo Oliveira, essa reforma não for feita neste momento, daqui a cerca de 10 anos, a Previdência Social vai corresponder a 85% dos gastos do governo federal, praticamente inviabilizando a administração pública. O ministro também comentou que neste momento o Brasil pode escolher a melhor reforma que deseja realizar e que se esse tempo passar no futuro, vai acontecer como em outros países, como na Grécia e Portugal, onde nestes países foi necessário o corte de benefícios e mesmo a suspensão de direitos dos trabalhadores. Vamos ouvir agora um trecho do discurso deste debate inicial do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. É uma reforma que não há aumento de carga tributária sobre os ativos nem sobre os inativos. Nós não aumentamos a contribuição previdenciária das pessoas. Também é uma reforma que os aposentados não estão sendo afetados. Não se fala de reduzir, nem de confiscar, nem de nada. Também é uma reforma que os pensionistas estão todos protegidos, continuarão recebendo as suas pensões. É uma reforma onde aqueles trabalhadores que já acumularam as condições para se aposentar pelas condições antigas, também estão protegidos. É uma reforma que, além disso, tem uma regra de transição de 20 anos para se chegar naquilo que será a regra definitiva. E é também uma regra de cálculo de valor do benefício que preserva todo mundo que ganha salário mínimo, evidentemente, que são exatamente os mais necessitados e que representam aproximadamente 64% das pessoas que recebem benefício. Portanto, eu diria, é uma reforma gradual. É uma reforma que só podemos fazer. Só podemos fazer porque estamos fazendo agora. Se nós esperarmos 3, 4, 5 anos para fazer essa reforma, nós não teremos essa opção. Não tenham dúvidas de que o Brasil está tendo uma oportunidade ímpar, enquanto nação, de controlar o seu destino e fazer uma reforma da Previdência, onde o Brasil está decidindo o que vai fazer. E, Roberto, a discussão sobre a reforma da Previdência mobiliza a sociedade. Nesta tarde, começou na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que debate esta proposta do governo federal, as discussões em relação ao parecer do deputado Arthur Maia, que é o relator da proposta na Comissão Especial. Essas discussões devem se estender até esta quinta-feira. E, na semana que vem, a partir do dia 2 de maio, terça-feira, o relator e o relatório da proposta da reforma da Previdência Social deve começar a ser votado na Comissão. Este é um passo anterior para que este relatório chegue no plenário, o que está previsto para ocorrer ainda neste primeiro semestre. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui para a gente. E outro assunto prioritário para o governo é a modernização das leis trabalhistas. Para o governo federal, o projeto é considerado importante para a retomada de geração de empregos. Neste momento, o assunto está sendo debatido em comissão especial na Câmara dos Deputados. E é lá que está o repórter Ney Pereira, que vai trazer os detalhes para a gente sobre este debate. Olá, Ney. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto de reforma trabalhista, acaba de aprovar o parecer do relator deputado Rogério Marinho. O texto foi encaminhado ao Legislativo pelo governo. Um pedido para a retirada do projeto de pauta chegou a ser apresentado, mas foi rejeitado pela comissão. O novo texto, apresentado por Rogério Marinho, mantém as principais medidas do substitutivo anterior, como a regulamentação do chamado trabalho intermitente, modalidade que permite que os trabalhadores sejam pagos pelas horas trabalhadas. O projeto permite ainda que a negociação entre empresas e trabalhadores prevaleça sobre a lei em pontos específicos, como no caso do parcelamento das férias em até três vezes, jornada de trabalho de até 12 horas diárias, planos de cargos e salários, bancos de horas e trabalho em casa. O novo texto também retira a exigência de os sindicatos homologarem a rescisão contratual no caso de demissão e torna a contribuição sindical optativa. Agora o projeto vai ser votado em plenário na Câmara dos Deputados, onde precisa de maioria simples. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que pretende votar em plenário a reforma trabalhista até a próxima quinta-feira. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Muito obrigado pelas informações aqui pra gente. Municípios de todo o país terão mais recursos para desenvolver ações de saúde nas instituições públicas de ensino. A nova etapa do programa Saúde na Escola, anunciada hoje pelos Ministérios da Educação e da Saúde, estabelece 12 metas, como atualizar a caderneta de vacinação e reduzir os índices de obesidade infantil. A expectativa é chegar a 144 mil escolas e os investimentos são de 89 milhões de reais. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou que a adesão dos municípios é voluntária. As metas são estabelecidas na adesão. Cada escola faz a sua adesão e nós esperamos que as metas sejam cumpridas. Portanto, eu faço aqui um apelo aos prefeitos, aos governadores, aos diretoras de escolas, professores, que façam adesão ao programa para que nós possamos ter o máximo de integração entre saúde e educação em benefício de todas as crianças brasileiras. O prazo de adesão para os municípios vai de 2 de maio a 14 de junho. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto